Música Queridos irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de voltar brevemente, igualmente e o coração, àqueles dias maravilhosos da viagem apostólica que fiz ao Líbano. Diante do sofrimento e das tragédias que existem na região do Vinte Médio, expressei minha proximidade sincera às legítimas aspirações daquela população querida, levando-lhes uma mensagem de encorajamento e de paz. Refiro-me em particular ao terrível conflito que atormenta a Síria, causando, além de milhares de mortes, um fluxo de refugiados que chega à região procurando desesperadamente segurança e futuro, sem me esquecer da situação do Iraque. Durante a visita, o povo do Líbano e do Oriente Médio, católicos, representantes de outras igrejas e comunidades eclesiais, bem como das diversas comunidades muçulmanas, viveu com entusiasmo, em um ambiente descontraído e construtivo, uma experiência importante de respeito mútuo, de compreensão e de fraternidade, o que é um forte sinal de esperança para toda a humanidade. Espero que as diversas mensagens de paz e respeito que eu quis transmitir possam ajudar os governos da região a tomar medidas decisivas rumo à paz e uma melhor compreensão da relação entre cristãos e muçulmanos. Por minha parte, vou continuar acompanhando essa população querida com a oração, para que ela permaneça fiel aos seus compromissos. da parte minha, continuo a acompanhar que as amadas populações com a preixão, para que elas permaneçam fiel aos seus compromissos. da parte minha, continuo a acompanhar que as amadas populações com a preixão e 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 com a preixão.